As perícias, perdão, do INSS viraram dor de cabeça para milhares de trabalhadores brasileiros. Agora o Instituto promete avançar com as perícias online. Vejam agora os detalhes. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, iniciou essa semana um projeto que quer agilizar e facilitar a realização de perícias médicas. Com previsão de ser finalizada em 31 de janeiro do próximo ano, a fase de testes usa telemedicina para avaliar os solicitantes. Para que o trabalhador tenha acesso à novidade, a empresa em que trabalha já deve ter aceitado participar do projeto. Além disso, as empresas devem se comprometer a contratar um médico para acompanhar o segurado. A mudança foi implementada para cumprir uma decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU. Por isso, ficou definido que durante o período da pandemia, os peritos podem usar a telemedicina para fazer seu trabalho. Até o momento, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho não revelou quantas empresas já aderiram à iniciativa. Mesmo assim, o órgão afirma que está preparado para dar início às perícias médicas com o uso da telemedicina no país. E o polêmico Boeing 737 MAX recebeu autorização para voltar aos céus, depois de dois acidentes que mataram centenas de pessoas. Acompanhe os detalhes. Nesta quarta-feira, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, suspendeu a proibição imposta contra o Boeing 737 MAX. A ação significa que o órgão norte-americano está convencido de que, com as alterações de software e o treinamento de novos pilotos, torna o modelo 737 MAX seguro para voar novamente. A decisão de impedir o voo das aeronaves, que foi anunciada em março do ano passado, foi tomada após dois acidentes vitimarem 346 pessoas na Etiópia e na Indonésia. Ambos os casos ocorreram em um espaço apenas de cinco meses entre eles. Apesar da liberação, os voos não devem retornar imediatamente, já que alguns países decidiram fazer inspeções de segurança por conta própria. Mesmo assim, a decisão norte-americana fez com que as ações da empresa valorizassem 7,12% na Bolsa de Valores de Wall Street. Xbox no celular. Novos testes mostram que a combinação pode ser bem interessante. Confira. A Microsoft começou hoje a distribuir convites para que gamers brasileiros possam testar o Project X Cloud. A iniciativa tem como objetivo oferecer o streaming de jogos com qualidade de console, diretamente em dispositivos móveis Android. Para que isso seja possível, o único requisito é que o Android 6.0 ou superior esteja instalado no aparelho. Além disso, na hora de jogar, é preciso que a conexão com a internet seja de pelo menos 25 MB. Os usuários poderão jogar utilizando um controle conectado via Bluetooth ou diretamente na tela do próprio smartphone. Como o X Cloud funciona na nuvem, os saves podem ser utilizados em múltiplos aparelhos. Por enquanto, a empresa afirma que o programa é apenas para testes. A previsão de lançamento oficial por aqui deve acontecer em algum momento de 2021. Ficou interessado e quer testar o serviço? Acesse o nosso portal olhardigital.com.br e confira o passo a passo de como fazer a sua inscrição.